Nada Mais Quero de Ti Nem Sequer Ser Teu Amigo Tanto Amor Te Ofereci Tu Tão Ingrata Comigo Tanto Amor Te Ofereci Tu Tão Ingrata Comigo Maldita Lembrança Dentro De Minha Alma Por Tua Traição Pensei Em Matar-Te Mas Só Por Amar-Te Te Dei Meu Perdão Só O Que Eu Peço De Ti Não Volte Espor Caridade E Sofrasou Que Eu Sofri E Que Te Mate A Saudade E Sofrasou Que Eu Sofri E Que Te Mate A Saudade Maldita Lembrança Dentro De Minha Alma Por Tua Traição Pensei Em Matar-Te Mas Só Por Amar-Te Te Dei Meu Perdão